Fala Elton, beleza cara? Cara, passando aqui pra desejar pra você todo o sucesso do mundo primeiramente porque você merece, você é um cara 10 um cara extraordinário, um cara batalhador um cara estudioso, tá? é um cara com bastante técnica por que eu tô falando isso? há um ano atrás, eu acho que a gente se conheceu através do Facebook, se eu não me engano a gente acabou conversando mas há um mês, dois meses atrás quase dois meses atrás a gente tá trabalhando mais próximo e você me ajudando, né? dando uma consultoria essa consultoria já me trouxe algumas pessoas pro meu projeto meu projeto é marketing multinível eu precisava de um mentor e você veio nesse encontro eu acredito muito que o destino nós podemos fazer e quando você veio não tinha site não tinha blog em Alemã eu tinha uma ferramenta de e-mail marketing sabia como trabalhar, como desenvolver você me deu a assessoria me deu a mentalidade eu botei pra quebrar eu acho que a gente criou um site junto em 4 horas se eu não me engano 5 horas aí tô com bastante artigo você me mostrou como desenvolver esses artigos trabalhando sempre com as pessoas de forma correta e trazendo as pessoas interessadas no projeto isso foi todo diferencial acho que se não fosse você eu estaria de novo empurrando mais um ano num ano e meio aí esse projeto online que já me trouxe resultados graças a Deus eu consegui já trazer algumas pessoas pro nosso projeto pra mudar um pouquinho de vida delas através de uma renda extra e antes eu tava fazendo um pouco mais era presencial hoje eu tô conseguindo trabalhar com o digital então eu quero agradecer pelo simples fato de você ter me ajudado ter mostrado que em 4 horas era possível ter um site um site bem bacana moderno que estava pronto pras pessoas terem acesso a informações e principalmente a transformações obrigado por mostrar pra mim como fazer SEO como trabalhar de forma orgânica como criar e-books e N serviços na verdade o conhecimento seu foi essencial pra minha alavancagem no projeto de marketing multinível e eu tô em outro patamar mais uma vez obrigado e o que precisa acessar pode contar comigo eu tô aqui pra lógico que o que tiver acesso a minha pessoa que eu posso agregar valor pra você eu vou agregar porque o que eu precisei você me agregou e muito cara principalmente na parte de sites e conhecimento de como trazer as pessoas refinada pra o meu projeto muito obrigado